Então, agora nós vamos dar continuidade no simpósio com essa mesa redonda que foi nomeada, então, então, biomonitoramento 2.0, avanços no inventariamento de nova geração da biodiversidade. E eu acho que essa mesa é muito importante, porque, como a gente tem visto, já tem sido realizado um grande avanço na utilização tanto do IVNA e do EVNA, mas ainda temos um longo caminho a andar, né, para a gente conseguir aprimorar a utilização desses métodos. Então, eu vou começar falando sobre como que a gente pode utilizar o DNA ambiental ou outras metodologias de metabarcoding para monitorar múltiplas espécies. Depois, nós vamos ter, então, o professor Cláudio Oliveira falando sobre o uso do DNA metabarcoding no estudo de Ictioplankton, utilizando ovos e largas de peixe. E, ao final, nós vamos ter, então, a palestra do professor Daniel. Então, vou dar início, porque aí a gente vai ter mais tempo para discutir. Bom, então, como eu disse, eu vou tentar mostrar aqui um pouco, brevemente, alguns dos estudos que nós já conduzimos, utilizando o DNA ambiental e, ao final, algumas outras aplicações do metabarcoding para monitoramento de múltiplas espécies. Como um ligeiro background aqui, para a gente relembrar um pouco da importância do DNA ambiental, eu posso, então, citar o fato de que a gente sabe que as espécies estão sendo extintas em taxas que são hoje centenas ou milhares de vezes mais rápidas do que aquelas taxas que existiam, que prevaleceram nos últimos milhões de anos. E o relatório recente das Nações Unidas mostrou, então, que os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade estão extremamente ameaçados agora. E cerca de um quarto das espécies estão ameaçadas de extinção, sendo que muitas delas, então, espécies que sejam perdidas até mesmo nas próximas décadas. Diante disso, a gente vê que é ainda mais importante ter essa informação sobre a distribuição das espécies. E essa informação é necessária e crítica para que a gente possa, então, ter um manejo dessas espécies que seja baseado em evidências. Um desafio de se obter essa informação está no inventaramento da biodiversidade. Os animais, eles são, então, tradicionalmente monitorados de maneiras distintas, utilizando diversos métodos. Entre esses métodos, nós podemos, então, citar, por exemplo, a rede de malhar para coletar os peixes, câmera trapping para detectar mamíferos, uso de armadilhas ou até mesmo a procura de sinais e visualização desses indivíduos. Entretanto, esses métodos, eles têm... A acurácia deles depende muito na intensidade do esforço de amostragem e também na suscetibilidade dessas espécies em serem capturadas ou detectadas. Sendo que a gente sabe que cada método também tem um certo viés, né? Tem uma certa seletividade em relação a alguns grupos. Diante desse problema, então, de se monitorar várias espécies ao mesmo tempo e de ter uma informação mais abrangente sobre a biodiversidade, foi sugerido o uso do DNA ambiental. E, desde então, o DNA ambiental tem sido considerado como um divisor de águas no monitoramento de espécies. E eu vou tentar discutir um pouco por quê. Como a gente viu, o DNA metabarcode, então, ele permite que a gente identifique múltiplas espécies em uma mesma amostra, incluindo diversos tipos de amostra, como, nesse caso, o solo. É possível extrair DNA de vários organismos, amplificar, sequenciar e, ao final, ter a identificação de diferentes grupos taxonômicos ou, até mesmo, a identificação de espécies, o que a gente também sabe que, na região neotropical, é atual um dos maiores desafios, por causa do banco de dados e a resolução taxonômica dos primers que estamos utilizando. Aqui, como um exemplo de quando o que acontece quando a gente pode usar uma amostra de solo, por exemplo, é que podemos, então, não apenas detectar os organismos que estão presentes no momento da amostragem, quanto organismos que ali já não se encontram e, além do mais, é possível fazer uma análise temporal, ou seja, saber quais espécies estão aqui recentemente e quais as espécies estavam aqui muito tempo atrás. E, além de tudo, monitorar espécies de diferentes grupos taxonômicos. Então, um dos grandes benefícios de se utilizar a metodologia do DNA mental metabarcoding está, principalmente, nesse fato, nessa possibilidade de detectar diversos organismos. Então, utilizando uma única amostra, a gente pode monitorar e detectar a presença, desde de bactérias até grandes mamíferos. Essa informação, como também já foi dita durante esse simpósio, ela permite que a gente tenha uma informação muito interessante sobre as interações. Não apenas saber quais espécies ocorrem em cada lugar, mas saber como essas espécies interagem. Saber também como os fatores ambientais, eles influenciam na ocorrência de espécies. E, por último, e talvez um dos pontos mais importantes, é também ter esses dados e entender como que os impactos antropogênicos têm afetado essa distribuição de espécies. Como o Owen falou hoje, deixou bem claro, o DNA mental, no caso, o método DNA mental metabarcoding, ele permite que a gente, então, tenha uma amostragem ao invasivo. Então, permite que a gente detecte espécies raras e invasoras. Tem um ótimo custo-benefício. Geralmente, também, como foi dito para os outros métodos, ele performa igual ou melhor do que os métodos de coleta tradicionais. É um método relativamente rápido. E permite que sejam monitorados diversos grupos utilizando uma mesma amostra. Por isso, e por esses motivos, então, o DNA ambiental, ele tem sido, a utilização do DNA ambiental metabarcoding, tem sido considerado como uma ferramenta muito promissora. Especialmente na região neotropical, em que a gente sabe que é difícil de monitorar diversos grupos. Há um limite de financiamento. Então, geralmente, é difícil. A gente tem que focar num único grupo e talvez tenha muita informação, por exemplo, para uma região sobre mamíferos e não tenha tantos dados para peixe ou para anfíbios, porque, geralmente, é muito difícil monitorar tudo de uma única vez. E com esse método, então, a gente poderia tentar unir os esforços nesse sentido. O DNA ambiental, então, quando ele começou a ser utilizado, ele teve uma grande aplicação nos ambientes aquáticos, porque esses ambientes, eles foram, então, denominados como sendo uma sopa de DNA. O que isso significa? Os peixes ou os organismos aquáticos estão, então, restritos nesse ambiente, liberando esse DNA, que se acumula e fica, então, disponível para análise. Nosso primeiro estudo com o DNA ambiental focou, então, na bacia do rio Jequitonha, que foi a nossa primeira intenção no Brasil de tentar entender como que a gente poderia utilizar esse método. Então, nós coletamos amostras de água e sedimento para ver se seria mesmo possível identificar as espécies de peixe que ali ocorriam utilizando o DNA ambiental. Um breve resumo do que nós encontramos durante esse trabalho foi que o DNA ambiental nos permitiu identificar a ocorrência de diversas espécies de peixe, incluindo espécies impasoras, espécies endêmicas da bacia, e aqui, por último, também encontramos alguns, tivemos alguns registros de espécies que não haviam sido, até então, coletadas na bacia. E, apesar de fornecer um indício de que duas dessas espécies são possíveis espécies invasoras recentemente introduzidas, como a gente também sabe, é um desafio do DNA ambiental a gente não ter o dado se esse organismo está ali realmente, se ele está vivo. Então, isso requer que sejam feitos novos estudos para complementar as informações que nós, geralmente, obtemos com esses tipos de amostras. Além disso, nós também pudemos obter dados sobre a variação em espaço-temporal. Diante disso, nós começamos a nos perguntar se seria possível obter a mesma informação para organismos que não estão restritos nesse ambiente, como o caso de mamíferos, e no primeiro estudo que fizemos aqui no norte da Escócia, comparando câmera trap, utilização de visualização da presença dessa espécie aqui, que é o water vole, e comparando com câmera trap, nós tivemos o primeiro indício, então, no grupo que eu colaboro, em que o DNA ambiental seria uma ferramenta muito promissora no monitoramento de mamíferos. Tendo em vista que, coletando mais de cinco réplicas, nós, então, vimos que, se coletassem mais de cinco réplicas, os dados obtidos seriam similares à utilização de identificação de latrinas. E esses dados ainda foram melhores do que a identificação fornecida pela câmera trap. Então, resolvemos conduzir um estudo semelhante no Brasil, tendo em vista que a biodiversidade é ainda maior. E, novamente, tivemos a surpresa de conseguir detectar várias espécies de mamíferos, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção em ambos locais amostrados. Um outro ponto que é bom ressaltar foi a questão do banco de dados, porque, como o banco de dados ainda é muito incompleto, vários desses grupos nós conseguimos detectar até as famílias. Mas, por exemplo, detectamos várias mortos, várias unidades, mas não é possível ainda afirmar se são realmente espécies diferentes ou se há algum tipo de variabilidade em que a gente não tenha detectado a espécie correta. Além disso, esse estudo é um estudo mais recente que nós fizemos, então, com a linha ambiental para detectar mamíferos em uma região aqui da Inglaterra. E, em apenas dois dias de amostragem, nós conseguimos detectar 82% das espécies esperadas na área. E foi possível também mapear quais espécies que ocorriam em cada uma dessas localidades. Além disso, nós utilizamos esses dados para comparar, ter algumas informações mais ecológicas sobre a distribuição dessas espécies e também influência antropogênica, comparando dois rios, dois sistemas de rios que tem, sendo que um é mais impactado do que o outro. O que a gente viu foi que a diversidade em um desses rios no River Cone foi maior do que no Blackwater, que é o rio mais impactado. E, além disso, nós conseguimos ver que, no caso dessas comunidades, o que está acontecendo entre as espécies não é que um rio perde algumas espécies, e sim, na verdade, há uma substituição de espécies. E isso é muito importante porque, talvez, se a gente tivesse que escolher um local para ter um maior esforço de conservação, talvez, se tivesse simplesmente perdendo espécies, a gente entenderia que esse rio que tem mais espécies, ele tem um valor maior de conservação em termos de abriar mais espécies. Só que, nesse caso, a gente demonstrou que os esforços de conservação têm que ser direcionados da mesma maneira, tendo em vista que ocorre essa substituição de espécies na região. Um outro ponto importante que nós vimos foi que é preciso também analisar qual é a necessidade, o esforço de amostragem que é necessário para utilizar o DNA ambiental para detectar esses mamíferos. Por exemplo, levando em conta a ecologia e o comportamento. Um exemplo é que os pequenos mamíferos foram, a maior parte das espécies foram detectadas mesmo analisando uma quantidade menor de locais, enquanto os grandes carnívoros, as espécies de carnívoros que têm uma área de vida maior, é mais difícil de se detectar utilizando poucas amostras. Por fim, um outro exemplo que eu tenho é alguns resultados preliminares que eu tenho de um estudo que nós estamos desenvolvendo ainda, que a gente viu que a nossa pergunta foi a gente sabe que é muito difícil amostrar água em alguns locais. Então, como que a gente também pode monitorar esses mamíferos utilizando o solo? Na literatura, eles geralmente recomendam que a gente use uma quantidade maior de solo e isso muitas vezes impede que os estudos sejam feitos por causa dessa necessidade de se coletar grandes quantidades de solo. Então, nós resolvemos comparar o método tradicional para análise com o método utilizando apenas 2 gramas de solo que nós então aprimoramos no laboratório. Nós analisamos então amostras coletadas na região amazônica comparando áreas que tem plantação de cacau, pastagem e uma localidade em uma floresta remanescente. O que nós vimos até então é que a extração utilizando um volume menor ou seja, utilizando 2 gramas de solo forneceu uma maior identificação de espécies tanto para bactérias quanto para os milhares de invertebrados que foram detectados e também para mamíferos incluindo espécies ameaçadas de extinção. Resumindo, a gente conseguiu ver então que utilizando uma mesma amostra como nesse caso utilizando o solo da região amazônica é possível detectar diferentes grupos taxonômicos como bactérias invertebrados e até mesmo mamíferos e isso tudo como eu disse no início permite com que a gente então forneça uma quantidade de dados mais robusta mais abrangente para poder fazer essa inferência sobre a relação ecológica entre essas espécies. Falando sobre as interações ecológicas entre as espécies e levando em consideração que a gente também não está focando só no DNA ambiental a gente também pode levar em consideração que o uso da metagenômica e do metabarcoding eles trazem inúmeras oportunidades de se obter mais informação acerca da biodiversidade como um exemplo está a gente poder entender como acontecem as interações entre os animais e o ambiente seja utilizando esses amostradores naturais no caso por exemplo dos besouros do rola bosta que pode fornecer dados sobre a biodiversidade local até mesmo alguns organismos que podem ser hospedeiros de patógenos como por exemplo espécies invasoras só que geralmente é muito difícil a gente ter essa informação utilizando somente a metodologia tendo em vista que grande parte desses organismos eles são micro-organismos e nesse caso é possível então que a gente tenha a metodologia adicionais para fornecer mais informação como um exemplo tem o DNA meta-barcoding que já foi mostrado de maneira brilhantemente na mesa anterior que é possível utilizar para detectar tanta biodiversidade nós também podemos utilizar o mesmo método para detectar a ocorrência de bactérias ou seja para fazer o estudo do microbioma e também identificar possíveis patógenos que podem causar impacto não só na vida humana mas também na sobrevivência das espécies que estamos estudando e isso por exemplo pode ser aplicado desde compreender a invasão a importância de espécies invasoras na disseminação de doenças até mesmo na saúde e na sobrevivência de espécies criticamente ameaçadas de extinção como é o caso do muriqui para fechar essa apresentação então eu quero trazer um pouco à tona isso um pensamento que a gente tem recentemente com alguns exemplos eu acho que o OE mostrou muito bem também como o DNA ambiental ele tem ele tem avançado muito nos últimos anos e eu acho que às vezes a gente vê os estudos que estão sendo publicados na Europa nos países temperados e a gente tem a mesma vontade que o Brasil avance na mesma velocidade mas aí a gente precisa olhar um pouco para trás e entender que também é preciso ter calma porque a primeira vez que foi utilizado algum método de metogenômica ou metobarcode para estudar macro-organismos foi em 2003 ou seja parece muito tempo mas ainda é um pouco tempo e em 2008 como o OE também mostrou o Fakir Ficetola começou a falar então sobre o uso do DNA ambiental tendo em vista que o DNA barcoding também no Brasil ele começou a deslanchar mais a gente começou a ver uma grande quantidade de estudos começando a partir de 2011 e até então parecia que era algo surreal algo muito difícil de ser aplicado e hoje em dia se torna quase que uma coisa rotineira para a gente pensar que o DNA ambiental metobarcode teve então o início dos seus estudos no Brasil a partir de 2017 em diante e que mesmo no mundo inteiro a maior parte dos estudos começou a ser publicada desde 2014 a gente tem que então entender que ainda é uma metodologia relativamente nova e que na região tropical com a quantidade de biodiversidade que a gente tem a quantidade de desafios que nós também temos ela é superior a qualquer outro ambiente em que é preciso aplicar metodologia para detectar uma quantidade menor de espécies então considerando isso eu acho que temos inúmeros desafios eu acho que como o professor Pedro também falou e é exatamente isso a gente ainda está engatinhando e a gente primeiro precisa aprender a engatinhar e a andar para depois correr lógico que a gente tem que olhar um pouco para o que tem sido feito no mundo querendo logo correr desses dados mas a gente precisa também ver tudo o que tem acontecido desde o passado até o presente e por fim eu gostaria de deixar essa ideia que talvez hoje ainda a aplicação dessas metodologias ainda podem parecer difíceis e ainda são metodologias caras mas eu acredito que como nesse simpósio a utilização da colaboração a discussão sobre erros e acertos podem fazer que no futuro a gente tenha algo como isso imagina esses bancos de amostras ambientais ou outros tipos de amostras em que a gente simplesmente vai poder pegar uma amostra analisar diferentes grupos diferentes espécies e compreender como que essa biodiversidade mudou do passado para o futuro no caso para o dia da análise como que teve todas essas alterações utilizando essas amostras ambientais de uma maneira similar ao que a gente tem hoje com os museus eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores que ajudaram nesse projeto e se tiverem alguma dúvida também podem entrar em contato muito bom Nayara agora é a palestra do Claudio isso aí o Claudio pediu para eu projetar o vídeo eu vou projetar pela minha tela aqui tá 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 Obrigado. Não, não, tá. Ainda não apareceu, Daniel. Não apareceu? Acho que tem que tocar o play, né, Daniel? Ah, tá, sim. Do tal, né, Cláudio? Obrigado, hein? Bom dia. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, agradecer a organização do evento, principalmente o trabalho muito bem feito do Daniel, né, para que esse evento pudesse ser realizado. Eu acho esse um evento extremamente importante, porque é uma oportunidade que a gente tem de dar uma olhada geral no que a gente já conseguiu, né, com essas novas técnicas, né, de análise de material através de MetaBarCode. Eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre o MetaBarCode no estudo de ovos e larvas de peixes. Bom, meu nome é Cláudio de Oliveira e eu sou professor da Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do UNESP. Bom, eu, em linhas gerais, eu queria falar para vocês o que é o Daniel e a MetaBarCode, né, como a gente produz esses dados e alguns exemplos, né, de estudos de Daniel e a MetaBarCode em ovos e larvas de peixes. Bom, o que é o Daniel e a MetaBarCode? O Taberdê e colaboradores em 2012 que introduziram esse termo, basicamente para designar, então, a identificação de muitas espécies, né, usando o sequenciamento de nova geração, presentes num DNA total, degradado ou não, né, que a gente obtém, né, extraindo DNA de uma amostra ambiental ou de uma amostra de uma massa, né, ou de organismos. Esse gráfico mostra, sim, as diferenças entre o DNA BarCode e MetaBarCode e o DNA ambiental. No DNA BarCode tradicional, a gente pega um único indivíduo, sequencia um gene padrão e a gente tem o que a gente chama de um DNA BarCode em estrito de senso. Quando a gente usa marcadores não padrão, a gente tem o DNA BarCode em senso e larvas, né, identificação a nível de espécies, ok? Quando eu pego um conjunto de indivíduos, né, e sequencia um gene todos juntos, né, lá atrás de um marcador padrão, eu tenho o DNA MetaBarCode em senso e estreito. Quando eu uso outros marcadores, eu tenho o DNA MetaBarCode em senso e larvas. É o mesmo é verdade, né, para o DNA ambiental, com a diferença de que não há, né, ainda um marcador padronizado, né, para o DNA ambiental, apesar que se tem procurado muito. Aqui a gente tem uma comparação desses métodos, né, no DNA BarCode, a gente tem, então, um indivíduo, o DNA dele é extraído, é feito a PCR, o sequenciamento, o Sanger, e a gente ainda tem uma sequência de mais ou menos 700 nucleotides de um marcador padrão. Isso para cada indivíduo indefinitamente. No DNA BetaBarCode, não, né, a gente vai misturar tudo, fazer uma extração, um único PCR, um sequenciamento de nova geração, né, que vai gerar fragmentos de mais ou menos 300 pares de bases, e aí, por bioinformática, a gente vai identificar esses fragmentos com relação às espécies. Como é que a gente produz esses dados? A produção é basicamente idêntica ao que a gente faz, em geral. A gente toma uma amostra, né, de material que tem DNA, extrai esse DNA, faz um PCR, amplifica o gene de interesse, limpa, faz uma indexação e uma quantificação desses fragmentos, e sequencia um sequenciador de nova geração, e depois analisa com programas da indivídua informática. A vantagem do MetaBarCoding, né, é justamente a existência hoje, né, dos geradores, dos sequenciadores de nova geração. Esses sequenciadores, eles, existem vários modelos no mercado, né, nós trabalhamos muito com o MySeq, né, só para ter um exemplo. O MySeq é capaz de ler 25 milhões de reads, né, de duas vezes 300 pares de bases, e que dá um total de 15 GB bases por corrida. Só para comparar, o sequenciamento Sanger, ele tem 96 leituras, né, de reads, mais ou menos mil pares de bases, o que dá 0.0001 GB base por corrida. Então, o nível de resolução é extremamente diferente, né. Bom, então falando sobre o MetaBarCoding de ovos e larvas, de peixes, né, que é o assunto dessa palestra. Bom, o Ictioplankton, né, que ele está formado por ovos e larvas de peixes, ele é interessante, né, mas é muito difícil de identificar, porque ele vai desde formas, assim, com duas células, até essas pequenas larvas, né. Muitas vezes esse material não tem nem capacidade de locomoção própria, ele se move de acordo com o movimento das águas. E os peixes, eles têm vários modos de reprodução, né, indo desde os chamados R-estrategistas até os K-estrategistas, né, com formas intermediárias, o que representa um quase contínuo, né, de reprodução ao longo do ano, né. E o problema, né, com essa reprodução é que ela gera esses ovos e larvas, que são muito parecidos, né, entre espécies aparentadas, né, outras nem tão aparentadas, o que torna a sua identificação muito difícil, né. Então, a gente vê essas formas, assim, saber qual espécie é esse ovo, é impossível. Com o DNA barcode a gente consegue, né, então, por exemplo, esse aqui a gente sabe que é um ovo de epimelodos maculatos e assim por diante, né, esse é um embriãozinho de leporinos octofaciatos. Uma outra coisa que dificulta, né, o estudo de Ictioplankton é que a gente não tem um conhecimento muito bom do desenvolvimento ontogenético de todas as espécies, né, como eu estou mostrando nessas seguras, né, o que ajudaria, né, a identificar essas formas iniciais, né. Para vocês terem uma ideia, então, esse aqui é um desenvolvimento de salminos, de esquísodon e de plagiócio, né. Vejam que salminos e esquísodon, né, caraciformes, eles são muito parecidos inicialmente, né. Já as copinas, né, que são cianídeos, esses já são bem diferentes. Existem vários estudos, né, sobre DNA barcode aplicado a 11 larvas, né. Um deles que eu acho muito interessante foi esse publicado em 2013 por esse grupo de chineses, em que eles tomaram 100 larvas de peixes e identificaram por barcode. Eles fizeram isso duas vezes, em 2009 e 2012, e esses foram os resultados das identificações, né. Eles chegaram a identificar 69 espécies, né, em 2012. Por que que não conseguem identificar todos, né, alguns por problemas de PCR, né, que os primers não amplificaram o DNA, e outros porque também não existem sequências referentes nos bancos de dados, né. Esse é um ponto muito importante, porque esse é um limitante para todos os estudos de DNA barcode, de DNA metabarcode, de DNA ambiental. Os bancos de dados são fundamentais, né, a gente tem batido muito nessa tecla ao longo de mais de 20 anos, quase. Bom, mas o que tem de interessante nesse estudo é que eles mandaram réplicas dessas 100 larvas para 5 laboratórios na China especializados em identificação morfológica, perdão, de ovos e larvas, e pediram para que eles identificassem, né, aquelas larvas. O resultado a gente vai ver aqui, né, em termos de espécie, se o laboratório que melhor identificou, identificou 34 espécies, né, o que é menos da metade, né, desses 69 identificados por barcode. Mas a média realmente foi muito baixa, entre 2, 10%, 13%, né, mostrando que o barcode é muito mais eficiente para identificar larvas de peixes. Num estudo mais recente que nós fizemos, a gente estava interessado em saber se existe, então, essa capacidade de identificação equivalente entre barcoding e DNA meta-barcoding, do ponto de vista qualitativo e também do ponto de vista quantitativo. Para isso a gente desenvolveu um experimento, a gente tinha seis conjuntos que nós construímos, né, de larvas, esses conjuntos eram feitos tomando uma larva, partindo ela ao meio, usando uma metade para fazer sequenciamento Sanger e uma metade para fazer sequenciamento de nova geração. Para cada um desses conjuntos a gente sabia, então, por Sanger, exatamente quais as espécies estavam presentes e em que quantidade também elas estavam presentes. Bom, os resultados, né, comparado, então, aqui a gente tem, nessa tabela aqui, a gente tem o resultado de sequenciamento Sanger e de MGS. A gente vê que existe uma equivalência muito boa, né, essa tabela é um pouco difícil de identificar, né, mas se a gente olhar esses gráficos, desse gráfico que a gente tem do lado de cá o sequenciamento Sanger e do lado de cá o sequenciamento NGS, vocês vão ver que tem uma correspondência muito boa, né, entre as duas metodologias, mostrando, né, que esse DNA meta-barcoding, ele não é só robusto em termos qualitativos, né, ele é capaz de identificar as espécies, mas ele também é robusto do ponto de vista quantitativo, né, que a gente tem uma correspondência muito boa, né, entre as quantidades, né, observadas de sequências, né, no sequenciamento de nova geração e a quantidade de larvas que nós colocamos em cada experimento. Esse outro estudo é muito interessante, né, é um dos mais recentes, foi publicado agora em abril, deste ano, né, por um grupo de franceses, né, e peruanos, em que eles estudaram o ectioplankton do rio Maranhão e do rio Kayali, um desafio, né, porque a fauna amazônica é muito diversa, né, E o que a gente vê aqui é que, coletando ao longo do tempo, de um ano, eles chegaram a um platô, né, que eles colocaram o número máximo de espécies que estavam reproduzindo nesses dois rios, né, que chegou a quase 120 espécies do Maranhão e quase 100 espécies no rio Kayali, mostrando a diversidade que existia entre os dois grupos, né, de acumulação. Eles mostraram, né, que essa presença de larvas, né, está muito influenciada por fatores ambientais, né, que é a precipitação, né, as curvas de precipitação do Maranhão e do Kayali e a curva de distribuição de larvas do Maranhão e do Kayali, que são muito equivalentes, né, essas duas são muito equivalentes. E eles fizeram muitas outras comparações muito interessantes, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, mais recentemente, a gente desenvolveu um trabalho, né, também de linear metabarcode, que foi uma tese de mestrado da minha aluna Gabriela Moura Costa e foi orientada por mim e orientada pelo doutor André Nobili, em que a gente, de novo, tomou amostras aqui do Rio Mojico Assum e a gente estava interessado em saber se a gente conseguiria desenvolver primers mais precisos, né, para a identificação dessas espécies. Então, a gente pegou o COI, né, o fragmento que a gente usa para o DNA Barcode, e desenhou primers internos, né, já que o sequenciamento de NGS não dê 650 páginas de base, a gente desenhou primers internos, e montou pools, né, de primers, primers ligados já aos marcadores, aos tapadores, perdão, que a gente usa em sequenciamento ilumina, e fizemos PCR, né, desses conjuntos, né, de altos e largas. Então, aqui a gente tem, nós capturamos nesse experimento mais de 5 mil espécimes, sendo mais ou menos 3.500 ovos e 1.500 larvas. Desse daqui, nós usamos para essa técnica mais ou menos 4.400 organismos, né. Desse total, nós identificamos 36 grupos, espécies diferentes, táxis diferentes. Bom, a gente fez, né, as análises relacionadas a cada um dos pontos de coleta, né, a gente tem aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, e a gente viu características interessantes dentro de cada um desses pontos, desses conjuntos de pontos, né, tanto em relação aos ovos, como em relação às larvas, né. Então, por exemplo, aqui no ponto 3 e 6, né, no 3 e 6, a gente tem a maior dissimilaridade, né, em termos de larvas, né. Já os pontos 2 e 4, o que a gente tem é menor, né, dissimilaridade. O ponto 6, por exemplo, é o que a gente tem a maior quantidade de mediadores de longa distância, né, que são esses listados aqui, né, que foram encontrados aqui. E o período de maior frequência de larvas foi entre novembro e janeiro. Então, a gente consegue extrair, né, desse tipo de análise um grande conjunto, né, de dados importantíssimos, né, para a conservação da fauna desta região. Bom, em conclusão, então, o DNA-mertemar-coding, ele é um procedimento muito rápido, né, comparando com outras técnicas, é mais barato, porque a gente trabalha com um conjunto muito grande de organismos, e é uma técnica muito robusta. a gente consegue resultados bastante precisos, né, em relação à ICTOFAUMA. Era isso, então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e ao suporte financeiro do CNPq, da FAPESP, e dos laboratórios envolvidos neste estudo. Muito obrigado. Cláudio, muito legal, viu, a apresentação. Vamos deixar... Bacana demais. Cláudio, vamos deixar as perguntas para o final, né, como a gente fez nas outras mesmas redondas, pode ser? Sim, acho melhor. Então, agora a gente fica com a apresentação do professor Daniel, para finalizar essa mesa, então. Muito obrigado. Nayara, agora eu tenho que compartilhar a minha tela aqui, né? Sim. Peraí que eu estou com tanta coisa aberta aqui. A gente vai achar a apresentação dele. Foi? Sim. Maravilha. Pessoal, então, eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada Fish e the E-BNA Ecology in Neotropical Reservoirs, ou Ecologias do DNA Ambiental, né, em Reservatórios Neotropicais. Meu nome, então, é Daniel Carvalho e eu sou professor de junto na PUC Minas e coordeno atualmente o Laboratório de Genética e Conservação. Ops. Vou ter que passar por aqui. Então, esse aqui é o resumo da minha apresentação, né? Vou explicar inicialmente um pouco mais sobre o que é DNA ambiental. Acho que até com essas palestras que a gente teve, você já tem uma ideia muito boa do que é que seja o DNA, né? Que ele pode ser obtido, que é o DNA retirado da água, do sólido, do sedimento, inclusive do ar, né? Que o Mowen mencionou essa manhã, que é o Airborne DNA, que é o DNA que é filtrado do ar. Então, a gente tem esse material que, às vezes, é extracelular. A gente está muito interessado em tornar o DNA ambiental ou a metodologia para analisar o DNA ambiental, que existem diversas metodologias para o DNA metabarcode, pode ser PCR, tipo real. Nós estamos interessados em transformar essa metodologia, desenvolver metodologias que permitam a utilização do DNA ambiental para levantamentos da biodiversidade, né? Inclusive, monitoramento de espécies invasoras e outros monitoramentos, como monitoramento que é obrigado por lei pelas empresas fazerem licenciamento ambiental e, posteriormente, inclusive, manter esse monitoramento. A gente está muito interessado em transformar esses conhecimentos da academia para a comunidade, para a sociedade, né? Inclusive, para essa aplicação prática por empresas de consultoria ambiental. E isso tem sido chamado de biomonitoramento 2.0. Quando a gente transforma, coloca novas ferramentas que permitem inovações no monitoramento ambiental. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns resultados que a gente teve até o momento em transformar isso em alguma coisa aplicável, por exemplo, para a empresa de concessionária de energia elétrica em Minas Gerais, que é a CEMIC. Vou mostrar os resultados preliminares que a gente tem sobre essa iniciativa e também vou discutir algumas limitações, como os marcadores que devem ser selecionados, sobre como que a gente armazena esse material e as análises moleculares que podem limitar algum tipo de interpretação. Então, assim, DNA ambiental é o DNA coletado do ambiente. Pode ser de água, de sedimento, solo, ar. Agora, muito se fala sobre DNA ambiental e, de repente, a gente inclui a palavra DNA ambiental meta-barcoding. O Cláudio explicou muito bem a diferença naquele gráfico dele. Qual é a diferença do DNA ambiental meta-barcoding e DNA meta-barcoding? O que o Cláudio fez com os ovos e larvas de peixe a gente chama de DNA meta-barcoding, porque ele analisou o DNA de uma comunidade. Já quando você extrai o DNA da água, que é assim, você não extraiu o DNA do organismo, ou do ar, ou do solo, essa análise seria, então, DNA ambiental meta-barcoding. Então, essa seria uma diferença que é importante a gente ressaltar agora, nesse momento, se não tivesse ficado claro para todo mundo ainda. O DNA ambiental cresceu tanto, já foi falado em outras palestras também, que existe atualmente um jornal, uma revista exclusiva para a publicação de DNA ambiental. O título dela é Environmental DNA. Então, realmente, é uma área que tem sido bem ativa, como o Owen falou, 12 papers por dia. Então, é difícil de acompanhar as novidades. Essa figura o Cláudio mostrou, mas só para ressaltar, qual que é a diferença do DNA meta-barcoding, quando você analisa a espécie do chamado book sample, uma comunidade de indivíduos, pode ser insetos, pode ser larvas de peixe, pode ser alguma coisa que é um indivíduo que está ali, o zooplankton, você extrai o DNA dessa massa do indivíduo e analisa o que tem ali, nessa mistura. isso a gente chama de DNA meta-barcoding. O DNA e DNA meta-barcoding já seria então a análise do DNA coletado do ambiente, você não está extraindo o DNA do indivíduo em si. Tem outro conceito que a gente usa, que é o conceito de metagenômica. Isso você pode ter uma metagenômica ambiental, você extrai o DNA que está naquela água, por exemplo, no solo e sequencia tudo, sem nenhum passo de amplificação prévio. Então não tem a palavra meta-barcoding, porque a meta-barcoding infere que em algum momento você escolheu um gene ou uma região para poder ser analisada ou amplificada anteriormente ao processo de sequenciamento de DNA. Então na metagenômica é quando a gente sequencia todo o conteúdo presente naquela amostra por o que a gente chamava de shotgun, sequenciamento de DNA por shotgun. Então a ideia o interesse do meu laboratório é então a gente trabalha principalmente com peixes no meu laboratório, qual seria a ideia? Seria a gente poder chegar em um reservatório da Semiga ou de outra um reservatório de uma concessionária que é onde ela tem a obrigação por lei de dar uma lista de espécies, monitorar aquela lista de espécies por causa do impacto ambiental que ela provocou devido à construção do barramento. Então a nossa ideia é que não seja necessário capturar indivíduos, sacrificar os animais que estão ali presentes, os peixes e tudo mais, sendo que é só para você monitorar. A gente já sabe as espécies que estão lá, mas a gente quer só monitorar. Para isso, então, seria muito interessante se a gente pudesse chegar nesse lago, coletar uma amostra de água, extrair o DNA que está ali e fazer uma lista de espécies com base nessa amostra. Tem algumas questões que são importantes aqui para a empresa que está pagando por isso, é que essa análise pode sim ter o menor custo, mas o custo de desenvolvimento ainda é grande. Mas no futuro ela possivelmente a gente pode reduzir o custo de análise. Um detalhe que é muito importante assaltar aqui, inclusive está mostrando aqui o DNA com esses pontinhos, está vendo? Eu coloquei isso aqui porque o DNA presente na água e no sedimento está degradado, está quebrado em vários pedacinhos. Então, por isso que muitas vezes a gente opta arrumar parte dos trabalhos que analisam o DNA ambiental por metagenome, metabarcode, a gente tem que usar fragmentos picados, pequenos, é comumente usado fragmentos até 200 pares de base para ser analisado, o máximo 300. Por quê? Porque aumenta a chance de você conseguir detectar aquele DNA no ambiente, já que o DNA está todo quebrado. Então, se a gente vai analisar um fragmento grande como os 650 pares de base do DNA barcode tradicional, do COI, é muito difícil de você identificar, usar os primers do COI, do COI tradicional, porque ele vai amplificar uma região de 650 pares de base e você perde muita coisa porque tem poucos fragmentos com esse tamanho ali na água. Então, normalmente, a gente usa o que é denominado de DNA, mini barcodes, são regiões curtas, aproximadamente, é o normal até 200 pares de base. tem vários trabalhos que usam, vários marcadores que analisam 100 pares de base, 50 pares de base, aí tem outras questões, mas tem que ser regiões pequenas. Então, funciona, né? A questão da megadiversidade que a gente encontra aqui nos nossos rios, para peixe e DNA ambiental funciona na região neotropical, a gente, como a Nayara mostrou, ela mesmo já mostrou claramente na apresentação dela, e aqui tem dois exemplos de publicações em que eu participei com ela de análise de DNA ambiental no Rio Jequitonha. O Rio Jequitonha é uma região muito quente também, ontem a Cissa até chegou a perguntar, na Amazônia a água chega a 30 graus, eu acho que no Jequitonha deve chegar a 35, que é muito quente também. E lá, a gente já mostrou claramente que nós conseguimos detectar várias espécies, da região, utilizando o E-DNA metabarcode, está vendo? Então, quando eu falo e-DNA metabarcode, eu estou me referindo à metodologia de analisar o DNA ambiental por metabarcode, amplificando um gene só. Nesse trabalho, esses dois trabalhos foram usados os marcadores MIFISH, que utilizam o gene 12S. um aspecto que é muito importante e que eu tenho enfocado muito tempo de pesquisa é entender o chamado da ecologia do DNA ambiental. Tem vários aspectos que vão influenciar a ecologia do DNA ambiental. Por exemplo, qual que é a origem? Se você tem um peixe reproduzindo na água, você vai observar um pico do DNA, porque ele acabou de reproduzir, vai ter bastante matéria solta ali na água. Se você coleta uma amostra de água perto de um peixe que está em decomposição, provavelmente você vai pegar muito DNA daquela espécie também. O tempo de decaimento, o tempo de degradação do DNA, se ele for o tempo de decaimento na água, se a água não tiver um micro-organismo, a temperatura está baixa, o DNA consegue ficar muito tempo na água, então você vai ter um indivíduo que vai gerar o mesmo tanto de DNA ambiental do que num lugar que você tem vários indivíduos mas o decaimento é mais rápido. Então, nesses dois casos, a concentração de DNA vai ser igual e a quantidade de indivíduos naquele ambiente vai ser diferente, porque tem diferenças no decaimento, na degradação. Tem vários aspectos sendo discutidos também do tamanho do filtro, o estado que o DNA está, se ele está em pequenas partículas ou grandes partículas, se a gente usa um filtro com mais porosidade, menos porosidade, se o DNA ambiental que a gente está analisando é extracelular, se é intracelular nós estamos usando o DNA das células. E um outro aspecto que é muito importante, principalmente para o biominuturamento em reservatórios, nesse caso, é o transporte. Por quê? A espécie pode estar naquela região, como está aqui uma lagosta, e ela está liberando DNA na água, mas ela pode liberar DNA na água e esse DNA ficar armazenado aqui no sentimento, por exemplo. mas nesse caso ela está presente, então quando eu analiso o DNA ambiental ela está presente, está tranquilo. Acontece que essa espécie agora pode não estar mais presente e quando a água está, você tem um movimento do sedimento por maré, por excesso de chuvas, você ressurge ali aquele sedimento, esse DNA pode reparecer na coluna da água, eu mostrar ele e dar um falso positivo. Isso que eu estou chamando aqui de DNA fantasma. O DNA fantasma é um problema para quem está fazendo monitoramento ambiental que você pode falar que a espécie continua lá, mas ela não está. Esse é um problema, então é um falso positivo. Isso é um aspecto que eu estou interessado em investigar o quanto isso pode atrasar ou atrapalhar a implementação de monitoramentos baseados com o DNA ambiental. Então, nesse sentido, em 2018, a CEMIG, 2018 para 2019, nós planejamos e a CEMIG contratou um P&D que envolve o meu laboratório na PUC-Minas e o laboratório de Lavras, da Federal de Lavras, juntamente também com a colaboração com a Universidade de Salford, que eles estão analisando algumas amostras para a gente também, para ver a possibilidade de utilizar o monitoramento, utilizar a metodologia do DNA ambiental meta-barcode para o monitoramento em reservatórios da CEMIG. No caso da CEMIG, é muito legal porque eles fazem esse monitoramento nos reservatórios já de forma rotineira, então já tem o resultado da metodologia tradicional. E nesse projeto, nós incluímos também uma outra metodologia não letal, além do DNA ambiental, que é a eco-sondagem. Então, o objetivo desse trabalho é comparar o DNA ambiental, que é uma metodologia não letal, a eco-sondagem também, que é uma metodologia não letal, mas a eco-sondagem consegue saber que se tem peixe ali, mas é difícil saber qual espécie que é, mas a gente consegue detectar a massa e onde o peixe está. Vou falar um pouco mais para vocês daqui a pouco sobre isso. Para investigar, a possibilidade de a gente utilizar o DNA ambiental para monitorar o peixe, esses peixes nesses reservatórios, tentando analisar como que seria esse comportamento do DNA em alguns aspectos da ecologia do DNA em reservatórios. E, respondendo aquela pergunta do nosso DNA fantasma, será que isso vai atrapalhar nossos dados? Então, esse financiamento da CEMIG possibilitou que fosse elaborado um laboratório dedicado para a análise do DNA ambiental na PUC-Minas. Então, nós temos uma sala limpa exclusiva para análise do DNA ambiental. Foi instalado todos os equipamentos necessários como um sequenciador Illumina Mini-SIC, um servidor computador com uma altíssima potência para análise dos dados gerados pelo NGS. Então, atualmente, nós podemos fazer tudo em-house. Nós temos um equipamento para coleta de DNA, para filtrar água, para extrair essa DNA ambiental dentro da sala limpa. esse é um aspecto muito importante que é pouquíssimo comentado. Gente, para extrair DNA ambiental, na sala limpa a gente já tem problema com contaminação. Então, realmente, a sala limpa é um investimento que quem quer trabalhar com DNA ambiental tem que fazer. Porque a contaminação, porque a gente trabalha com quantidade de DNA muito pequena da origem, quando você extrai DNA da água. Então, qualquer contaminação é muito amplificante. na hora do sequenciamento, na hora da análise do dado, você vai ver que o seu controle negativo tem mais sequência do que o positivo. Então, nós escolhemos como modelo para fazer esse primeiro trabalho piloto, para ver a viabilidade da gente monitorar reservatórios, peixes em reservatórios com a CEMIG e o reservatório de Irapé. O reservatório de Irapé está localizado no Rio de Aquitinhonha, no norte de Minas. Aqui tem um mapinha do reservatório, aqui tem o Rio de Aquitinhonha, o Rio da Campeira do Sul e o reservatório está aqui. Esse reservatório é particularmente interessante porque é o reservatório mais profundo que nós temos na América do Sul. Ele chega a 140 metros de profundidade o reservatório. Então, é um reservatório que tem alguns aspectos únicos e ele é encaixado no vale. estando aqui onde tem o ponto IR2, mas é uma profundidade que vai chegar a 150 metros. Então, é uma profundidade bem grande. E esse trabalho foi conduzido e está sendo conduzido com o auxílio da Isabela que está nessa foto aqui. Ela está de máscara aqui, mas eu acho que vocês depois vão poder ver. Eu acho que já deve, muita gente já conhece ela. A Isabela está fazendo um doutorado dela com esse projeto. Então, ela já apresentou no Congresso de Genética, inclusive, ela foi premiada com esse trabalho. Então, está mostrando aqui a gente filtrando, ela está filtrando a água. A gente tem aqui um manifold com três posições onde cada copinho desse filtra uma amostra por vez. E a gente extrai, então, o DNA desses filtros que vão ficar onde vai ficar armazenado o sedimento ou o DNA que está ali. Esse processo demora, cada amostra dessa demora, tem amostra que demora, a gente filtra 500, nós coletamos 500 ml em cada ponto, mas a gente coletou três réplicas de 500 ml em cada ponto desse, são réplicas de coleta, e a gente traz para o laboratório essa água nessas garrafinhas e vai filtrar. Eu estava falando que essas amostras elas podem, elas têm um tempo de filtração bem variado. Então, a Isabela já se divertiu bastante aqui, às vezes a gente filtra rapidinho, vai filtrar em três, quatro horas, às vezes pode demorar muito mais tempo. Esse processo de filtragem pode levar uma noite toda também. Aqui, alguns resultados desse trabalho lá em Irapé. Aqui, a gente vai ter diferentes cores, nós vamos ter diferentes espécies, aqui tem uma lista de espécies, está muito pequenininha, eu não espero que vocês vão conseguir ler, não, mas aqui tem os pontos, o IR2 que está aqui, o IR3 de acordo com o mapa lá, então nós fomos capazes de identificar uma grande variedade de espécies, incluindo também DNA de outros organismos que não são peixes como canes familiares, que é cachorro e bostauros. Nós identificamos um total até o momento de 26 espécies de 340SVs. O interessante é que, nesses resultados, nós estamos testando diferentes profundidades no reservatório. Por que isso é importante? Para saber se a gente está mostrando a superfície já seria suficiente ou será que é importante a gente mostrar diferentes profundidades no reservatório, vamos mostrar espécies diferentes, como que é o comportamento ou a ecologia do DNA ambiental nesses reservatórios. Esse reservatório, como ele é muito profundo, você pode ter uma segmentação da água. Isso é conhecido nesses reservatórios. Será que a gente tem DNA ambiental diferente nessas camadas, nessa estratificação do reservatório? Foi uma pergunta que a gente fez e está mostrado aqui nesse gráfico como está dando para ver direito porque está pequeno, mas eu preparei um zoom. Então, nós estamos interessados em saber se tem diferença do resultado do DNA ambiental na zona fótica e se tem estratificação relacionada com o DNA ambiental. Então, qual seria a distribuição do DNA ambiental em diferentes profundidades? Esse aqui é o resultado do ponto R2, que é o ponto mais próximo da barragem e é o ponto mais profundo do reservatório. Nesse caso, é muito interessante porque na superfície nós tivemos uma maior diversidade, uma maior abundância de sequência, mas nesse caso nós identificamos 12 espécies com 10 metros nós identificamos 15 espécies com 20 metros 13 espécies e com 50 metros 8 espécies. Vocês vão estar vendo que esse gráfico está caindo, isso aqui é a abundância de sequências que foram obtidas de cada sequenciamento desse, de multissequências obtidas em cada profundidade. então parece que tem um decaimento aqui em relação à profundidade, né? Mas o número de espécies aqui varia, vai diminuindo, mas a gente continua detectando muitas espécies aqui em 50 metros de profundidade. A minha pergunta é, né? Será que essas espécies conseguem chegar a 50 metros de profundidade, né? Quais são as espécies que a gente não detectou aqui e detectou que será que são as espécies que não conseguem chegar tão profundo ou será que nesses 50 metros aqui eu estou achando o meu DNA fantasma? Para isso, né? A gente analisou aqui, né? E o o DNA ambiental que foi detectado, né? Em 50 metros inclui astiânex, inclui moencause, giminotus, inclusive DNA de boi, né? Então, possivelmente, né? Esses peixes astiânex e moencause eles não são peixes que ocorrem mais na borda do reservatório. O boi também só se tivesse se ele tiver caído lá eles podem até ter DNA o boi pode até estar lá no fundo mas vivo ele não vai estar, né? O giminotus já é um peixe que pode ser que ele consiga chegar na profundidade mas astiânex e moencause são peixes normalmente que ocorrem mais na borda do reservatório. Então, possivelmente, esse DNA que está na profundidade de 50 metros é um que a gente chama de DNA fantasma mas isso é um resultado preliminar nós estamos interpretando esses dados, né? E vão estar publicando isso ao decorrer do ano que vem. E aqui, 50 metros o DNA que a gente não detectou de proclodos que são as corimbas de piau e de biconaméricos também que são espécies biconaméricos são espécies também que ocorrem na borda. Então, essa análise de diferentes profundidades e espécies que ocorrem que a gente consegue detectar em cada profundidade vai ajudar, então, a entender a ecologia do DNA ambiental nos reservatórios não tropicais e principalmente nesse reservatório ainda até que permite essa análise de profundidade diferente. Agora, como a gente está fazendo a análise de ecossondagem também, esse é um gráfico de ecossondagem olha só, esse aqui é azul escuro esse é o fundo do reservatório isso aqui é uma análise feita então por um sonar e ele vai fazendo essa leitura e aonde tem peixe a gente consegue detectar alguns sinais aqui, mostrando que isso é um cardume está vendo? Então, a gente tem cardume chegando aqui até 70 metros então, essa combinação da ecossondagem com o DNA ambiental de diferentes profundidades e ainda o levantamento tradicional de espécies pode permitir que a gente faça inferências muito robustas sobre a ecologia do DNA ambiental nesse reservatório. Sobre as diferenças de espécies de riqueza de espécies nas diferentes profundidades a gente viu que não tem uma diferença significativa mas a gente tem uma tendência aqui mas as diferenças aqui não são significativas estatisticamente significativas. Comparando o método tradicional e o DNA ambiental o método tradicional de levantamento de espécies de peixe normalmente usa aquelas redes de malhar o DNA ambiental identificou 15 espécies as redes identificaram o DNA ambiental 16 tem um conjunto aqui deu o problema de interpretar o diagrama de Venn 11 espécies foram detectadas por ambas as técnicas 15 espécies detectadas só pelo DNA ambiental e 12 espécies detectadas só pelo método tradicional então a gente está vendo que os métodos se complementam mas o que o DNA ambiental detectou algumas espécies com 15 espécies que o a rede não conseguiu detectar será que esses DNAs estão correndo lá mas são DNAs fantasmas e a gente vai discutir mais sobre isso nos próximos capítulos então tentando melhorar ainda mais a eficiência do DNA ambiental o que nós pensamos fazer realmente a gente tem uma limitação de banco de dados e a gente tem uma limitação que os marcadores foram desenvolvidos os primers foram desenvolvidos para análise de DNA ambiental de peixe foram utilizados é um grupo japonês que fez isso utilizando a maior parte das vezes sequências de peixes marinhos então nós desenvolvemos um novo marcador chamado Nelfish baseado na região 12S do DNA metocondrial e ainda desenvolvemos um banco de dados referência para um grande número de espécies de peixe principalmente da baseia de São Francisco e agora a gente está fazendo projecione também então além de desenvolver o banco de dados referência é muito importante você mostrar que essa região do seu banco de dados consegue diferenciar bem essa espécie então a gente está mostrando aqui comparando a sequência completa o full e cortando só a sequência do Nelfish que é uma sequência de 200 pares de base mostrando que eles têm uma resolução semelhante em alguns casos o mini barcode não resolve mas a gente consegue chegar a 99% das sequências a nível de espécies esse marcador novo ele foi desenhado numa região que permite ancorar os primers que essa região está no meio entre a região que é mais utilizada para análise de peixe de DNA mental de peixe que é o Mifiche e a outra região que é muito utilizada pelo grupo francês o Télio então essa região está no meio desses dois marcadores e a gente resolveu então testar a eficiência dessa região quando comparado com outros marcadores que é o Mifiche que está um pouco para frente do 12S e o Télio que é um pouco para trás então o Mifiche está nessa região e o Télio está nessa região e aqui está o Neo nós fizemos então algumas comparações usando o que a gente chama de mock communities onde você mistura o DNA em um tubinho para comparar a eficiência de detecção então como é que a gente fez isso primeiro a gente desenvolveu uma biblioteca referência para as espécies que a gente vai utilizar nós então construímos extraindo o DNA daquelas espécies individualmente misturamos isso em tubinhos então a gente fez uma mock community que é JQ de Jequitinhonha misturamos o DNA com concentrações iguais que é o normalizer e com concentrações diferentes que veio da extração de DNA nós fizemos uma comunidade com 18 espécies para Jequitinhonha com 23 espécies para o São Francisco e com 40 combinando 40 espécies combinando as espécies tanto de Jequitinhonha quanto de São Francisco misturamos isso no tubinho e fizemos análises pela metodologia do metabarcode para saber se a nossa ferramenta esses primers que a gente está utilizando e se o nosso pipeline de bioinformática ou seja o nosso método está conseguindo detectar todas as espécies quando coloca o DNA lá então seria o mundo perfeito você colocou o DNA você tem que saber a espécie tem que estar lá porque o DNA dela está na amostra e você fez o sequenciamento ela tem que estar lá e ainda nós comparamos a eficiência desses índices tanto do ASV e dos motos de indicar corretamente o número de espécies que a gente colocou no tubinho então eu teria que para o JQMC eu teria que ter 18 ASVs para o ASV 23 ASVs porque os ASVs são muitas vezes utilizados como proxy para o número de espécies os nossos resultados eles são muito intrigantes a gente está vendo que mesmo colocando o DNA no tubo a coisa não é tão direta assim então aqui está um resultado aqui o número de ASVs está em cinza claro o número de ALTUs em cinza um pouco mais escuro e o número de espécies esperadas que fossem encontradas está em um cinza mais escuro ainda e aqui o MIFISH o MIFISH que são os dois marcadores que foram comparados e aqui a gente comparou três marcadores nós usamos a comparação com o TELIO também aqui é com a combinação de 40 espécies com aquela combinação que a gente fez com o maior número de espécies o número de esperado está aqui indicado como 37 agora nós detectamos 46 OTUs e 50 ASVs mostrando que tem mais ASVs e mais OTUs que o número de espécies esperado a mesma coisa aconteceu aqui para o MIFISH e a mesma coisa aconteceu para o NeoFISH ou seja o número de ASVs e OTUs inflou o número de espécies esperado como que a gente inclusive indaguei o Owen sobre isso possivelmente isso se deve a amplificação de pseudodines ou genes mitocondriais ou os NAMPs aqui para a biblioteca do Amor Camila do São Francisco a gente vê que novamente tem um número de espécies esperado menor do que o que foi detectado pelo ASVs e OTUs e aqui para o Jequitinho também tem o mesmo padrão vocês podem ver que aqui essa é uma aspecto de espécies o MIFISH e o NeoFISH não conseguiam detectar todas as espécies algumas espécies falharam eu tinha 40 aqui eu só identifiquei 37 então tem 3 aqui que o NeoFISH não identificou possivelmente por problemas da ligação dos primers já o NeoFISH também faltou aqui 9 espécies então nenhum dos primers ele teve eficiência de 100% identificada as espécies quando está presente no calo presente naquela mock community então tem um problema de viés de amplificação nós inclusive vamos sugerir uma mudança aqui no NeoFISH para poder para o NeoFISH ficar com eficiência um pouco melhor com base nesse resultado a gente está planejando uma pequena modificação nele mas mesmo utilizando o marcador que é o mais comum em peixe você vê que ele não tem uma eficiência de 100% ou seja a gente pode ter falso negativo quando a gente estiver fazendo análise do DNA ambiental coletado diretamente no reservatório em relação ao número de ASVs a gente vê que tem algumas espécies a gente colocou o DNA de por exemplo de Proclose Costatus a gente esperaria encontrar um ASV só mas muitas vezes a gente encontra quatro ASVs tem alguns organismos como o Gimnodos Carap aqui para o MeFISH que foram identificados uma, duas, três, quatro, cinco seis ASVs ou seja eu tenho mais ASVs do que esperado eu esperaria encontrar uma ASV porque eu coloquei só um indivíduo ali então o que o Owen chamou de variação intra-indivíduo né então eu tenho mais variação naquele indivíduo do que então eu não conseguiria usar ASV como proxy para diversidade espécie seria essa a mensagem então com isso é muito interessante esse simpósio para a gente interagir mostrar as dúvidas mostrar as inquietudes e os problemas e as ideias para a gente compartilhar isso entre nós essa foi a ideia que gestou esse encontro para que a gente possa aprimorar e também auxiliar e fazer trabalhos complementares de acordo com as demandas que vão ser identificadas nessas discussões então para mim eu acho que vai ser extremamente produtivo para a gente direcionar os futuros estudos nessa área gostaria de agradecer a toda a equipe do LGC principalmente Isabela e o Heron que estão trabalhando muito com essa parte do DNA ambiental eles são envolvidos e estão dando sangue para poder realmente gerar esses dados e não é um trabalho trivial a equipe de Salvo que já analisou também alguma dessas amostras aqui da UFLA o Paulo Pompeu que é o coordenador do projeto P&D da CEMIC que vem colaborando com a gente há muito tempo e auxiliando todos os trabalhos e trabalho de campo que também não é fácil o financiamento da CEMIC para PMIC CNPQ e CAPS aqui está o meu contato para o e-mail da PUC e o contato do e-mail também e fiquem à vontade para me escrever com isso eu acho que eu consigo passar a palavra novamente para a Nayara muito obrigado pela apresentação como sempre várias várias novas ideias e coisas para serem discutidas eu consigo ver que já tem um monte de gente fazendo várias perguntas acho que agora a gente pode tentar responder algumas perguntas que foram feitas durante essa mesa redonda vou começar ali atrás teve no começo uma pergunta da Daniele sobre contaminação a Daniele então perguntou como que a gente faz nesses trabalhos em relação à contaminação se incluímos controles em todas as etapas aí eu acho que eu posso falar um pouquinho também o professor Cláudio pode falar um pouco como eles fizeram você também pode falar como foi feito aí na PUC Daniel bom no nosso caso a gente coleta controle negativo em todas as etapas desde a coleta das amostras tem um controle negativo a extração de DNA até mesmo amplificação também incluímos e todos os controles negativos são incluídos no sequenciamento porque aí a gente consegue ter uma ideia do que pode ter sido originado de contaminação ou não e eu vi até que teve uma boa discussão sobre isso sobre o problema de se ter uma área para processar essas amostras um laboratório limpo diante da nossa atual falta de financiamento no Brasil então eu também queria que vocês discutissem um pouco isso que eu acho que é relevante primeiro sobre aquela questão da diversidade intra-espécie intra-indivíduo que eu acho que é uma coisa que realmente a gente está pelo menos eu estou aprendendo bastante ela até mandou um artigo aqui que fala sobre isso múltiplo mitochondria então isso é realmente para peixe parece que é é uma verdade então é difícil da gente utilizar esses índices como ASV e motos e motos que são utilizadas como proxy para a diversidade de espécies a gente está mostrando que eles inflam essa diversidade assim fica mais importante ainda você ter um banco de dados referência para você realmente associar a sequência das espécies e não usar esses indicadores indiretos mas assim pelo menos para mim a gente está muito na infância ainda para poder fazer qualquer conclusão é assim então vai depender do marcador acho que também de cada indivíduo de cada espécie tem muitos trabalhos que sugerem desenvolver um índice de correção por espécie inclusive para correção quantitativa porque tem espécies tem mais DNA mitocondrial então vai ser um índice de correção de diversidade intra indivíduo por espécie não sei como até que ponto a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento mas os desafios são bem bem desinteressantes acho que sim Daniel uma coisa que eu acho que eu ia te perguntar e eu ia sugerir também é que a gente trabalhe sempre com um conjunto de primers pela minha experiência com os ovos e larvas quando a gente usa um conjunto só de primers a gente perde muita coisa porque os primers são específicos então o que a gente tem feito é trabalhar com conjuntos de primers sopas de primers e isso melhorou bastante então essa é uma coisa que eu acho que para DNA ambiental precisa ser mais explorada que eu tenho visto nos trabalhos e trabalhar com vários genes também no caso acho que é uma possibilidade tudo para explorar Daniel aproveitando então a deixa já que a gente tem também nessa mesa duas pessoas que desenvolveram grande parte dos trabalhos com o DNA barcode de peixe no Brasil eu queria também fazer a pergunta e perguntar o que vocês acham sobre a questão que o Owen até levantou o COI o COI está de lado ou a gente ainda tem que tentar resgatar um pouco todos os poucos que teve durante o DNA barcode o desenvolvimento do banco de dados qual é qual a perspectiva a opinião de vocês nisso para como o Claudio mostrou ali para ganhar meta barcode de ovo e larva excelente dá para usar até o full a região onde ele é um core normalmente você se conhecia só as bordas já estaria de bom resultado assim o COI eu acho que ainda tem muita aplicação e como o Owen mostrou ali tem o primer do Lerai o XT também que abre uma possibilidade de a gente fazer um entornamento usando o COI com esses primers de uma comunidade inteira como ele falou tem que aumentar a profundidade de sequência sequenciar uma tonelada de RIS por amostra capaz de a gente conseguir pescar essas sequências de COI na mesma eficiência que a gente usaria outro marcador com sequenciadores com menos potência e profundidade então assim eu sou uma pessoa esperançosa eu fui um dos que desenvolveu bastante barcodes então eu fico agarrado mas acho que o 12S está ganhando a briga pelo menos para a DNA ambiental por enquanto de peixes ainda está liderando eu queria lembrar que o DNA barcode ele não foi criado com a intenção de fazer DNA ambiental a gente não tinha ideia disso então hoje como é que a gente está resolvendo isso a gente continua fazendo barcode com COI mas nos nossos projetos aqui por exemplo a gente vai sequenciar o DNA mitocondrial inteiro de pelo menos um indivíduo de cada espécie para a gente ter uma biblioteca realmente significativa para aí com essas ideias já de estudar DNA ambiental a gente tem que implementar o projeto e fazer ele ficar mais amplo essa que é a minha ideia o original não era bem essa ideia no começo a gente não tinha essa ideia só apareceu no meio do caminho o barcode começou em 2003 o DNA ambiental em 2013 uns 10 anos depois sim e tem sempre aquela possibilidade da gente partir para sequenciar genomas completos mitocondriais exatamente essa que é a nossa ideia fazer os completos e deixar como referência para poder também trabalhar com sopas de primers exatamente mas e a questão dos mamíferos para mim o Cláudio o mamífero é um bicho de cabeça bem peludo como é que está como é que eu trabalho com DNA ambiental de mamíferos na região tropical tem muita gente fazendo os bancos os bancos de dados permitem porque o fragmento que é utilizado para mamífero é bem pequenininho o Mimamo é o mesmo tamanho do Mifiche exatamente o mesmo tamanho só que o que a gente está vendo também é a mesma questão que a gente viu com peixe na verdade não é tão assustador porque a gente quando você vai estudar uma bacia que tem 300 espécies e você detecta 30 é assustador não tem outra palavra mas com mamífero como a gente tem uma diversidade menor geralmente é mais fácil de detectar por exclusão porque às vezes você detecta o gênero e você sabe que só ocorre uma espécie de gênero então isso facilita mas como a mesa redonda anterior também mostrou o Bruno o professor Pedro a Karen falaram muito sobre essa questão dos primers eu acho que volta para a mesma questão de o banco de dados não é tão bom e além do banco de dados estar faltando eu acho que o conjunto de primers é sempre o ideal é a mesma coisa eu gosto de fazer analogia igual a qualquer outro método como a gente todo mundo fala mas você vai ter que usar vários primers que tem ambiental então não funciona não, não é que o metabarcoding com vários primers não funciona é a mesma coisa de fazer uma coleta de peixe você não vai com uma rede só esperando coletar tudo que tem ali você tem que usar diferentes de acordo com o objetivo e eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça que ganhar ambiental metabarcoding é como qualquer outro método muitos desafios em relação a padronizações como estão sendo feitos na Europa em relação ao Aquanet não sei se vocês já ouviram falar dessa iniciativa que desenvolve inclusive a parte de legislação envolvendo esses os órgãos responsáveis pela implementação de regulamentação do governo de fiscalização eles estudam as leis que regulamentam isso qual que seria a possibilidade de alguma coisa no Brasil de a gente ter uma iniciativa onde a gente seja envolvido tanto essa parte de leis de como que a gente pode usar essas ferramentas moleculares legalmente para fazer essas análises ou eventualmente até ter a possibilidade inclusive de substituir se for só monitoramento você já sabe que está lá para que você vai ficar pegando sempre os mesmos bichos qual que seria a chance de alguma iniciativa dessa no Brasil envolvendo uma comunidade como eles conseguiram fazer na Europa com o Aquanet um grupo de trabalho tão grande tão organizado e com bastante recurso recurso já é uma palavra chave bom a minha opinião em relação a isso é que lógico a gente sempre a gente sempre corre atrás é difícil acompanhar os desenvolvimentos que são feitos nos países europeus mas o que eu acho é que o que eu vejo dos eventos que eu participei e do que eu vejo aqui eu acho que o que a gente está fazendo agora é o primeiro passo eu acho que o primeiro passo é reunir pessoas que têm interesse em desenvolver a metodologia e fazer isso cada um fala o que tem para melhorar porque no final vai ter que ser também estabelecido alguma espécie de protocolo ou alguma coisa mais mais unificada então eu acho que talvez seja assim possível no futuro mas eu acho que ainda tem muito trabalho na minha opinião muito trabalho a ser feito e eu acho que esse é o primeiro passo várias pessoas que estão trabalhando com o tema compartilharem temas o que você acha Cláudio a gente tem condição de ou estrutura ou até mesmo recurso para alguma coisa nenhum dos três né Daniel a gente não tem nem recurso nem estrutura nem acho que o Manayara falou a gente está começando só né fazer isso e a gente tem esse problema de mega diversidade que a gente tem né então assim enquanto a gente não conseguir resolver os passos iniciais não adianta a gente querer adotar uma única técnica como padrão se aquela técnica ainda não está totalmente assim a gente não está totalmente seguro que a técnica realmente funcione né eu acho que por exemplo nesse caso de ovos e larvas assim a gente não tem problema porque no caso de ovos e larvas a técnica de barcode funciona milhares de vezes melhor do que a técnica tradicional então nesse ponto a gente está aplicando né o pessoal pede para a gente fazer a gente faz né agora já no DNA ambiental eu acho que a questão é mais difícil porque ainda falta padronizar muita coisa né desde a biblioteca de referência até a obtenção de dados a resolver essas questões de pseudogênios que são muitas questões importantes eu acho tem um longo caminho aí até a frente Daniel eu concordo eu acho que o ovos e larvas realmente está sendo muito utilizado inclusive em relatórios de impacto ambiental né já o IBAMA já pede direto tem que ter tem que ter análise genética e por meta genômica vem a palavra meta genômica então essa essa aí já é uma uma realidade né já tem várias pessoas do IBAMA também né já interessadas no ICMBio né como teve a palestra de ontem nós vamos ter outra palestra do ICMBio também tem funcionários do ICMBio aqui de Belo Horizonte que já já estão escreveram artigos inclusive publicados no boletim indicando o DNA ambiental como uma ferramenta para o meu treinamento né realmente acho que depende muito da nossa capacidade de mostrar que funciona né e vai ser por sistema nesse caso né vai ser por talvez por bacia e cada laboratório vai ter que validar seus experimentos né usando mock communities ou alguma coisa de validação prévia para poder mostrar a sensibilidade do teste talvez né então seria talvez um encaminhamento né que a gente teria que ter essa uma validação por amostras testes ou mock communities tem uma outra pergunta que a Carla né você viu né Carla e o Daniel fizeram umas perguntas aqui acho que antes a gente fechava vamos responder as perguntas delas a Carla perguntou sobre o volume de água filtrada se a gente não acha que pode ser um funil para a detecção bom eu acho que sim mas eu acho que não é eu acho que não só o volume é um fator limitante mas eu acho que mais do que o volume é o número de réplicas então eu acho que ter um número de réplicas adequado é sim é muito importante e é também um estudo que a gente não tem ainda no Brasil a gente ainda para cada sistema a gente não sabe ainda aquela coisa básica de acumulação de espécies por réplicas então a gente não sabe se a gente tem coletado 3 litros de água mas a gente não sabe se talvez o ideal seriam 20 réplicas de 1 litro então eu acho que isso é um ponto muito importante avaliar a quantidade de réplicas e está sendo muito utilizado aqueles filtros também o filtro de seringa que filtra 50 ml o trabalho do David Santana ele usou o filtro de seringa que já é uma outra possibilidade que te permite coletar em lugar bem remoto não precisa armazenar não precisa de energia elétrica você coletou no filtro de seringa coletou colocou um tampão e é só proteger do sol mesmo deixar no sol e está coletado o gosto de coletor é diferente alguns estudos que a gente fez a gente conseguiu a gente viu que não teve nos estudos que a gente analisou não teve a gente sempre sabe o volume que é filtrado e a gente não viu nenhuma correlação com o maior volume filtrado e o maior número de espécies mas a gente viu que tem uma influência muito grande na quantidade de réplicas isso sim que ele coletar uma e coletar cinco amostras é completamente diferente a Juliana está perguntando se a gente já testou o filtro eu acho que a amostra de filtro Juliana a amostra desse filtro de seringa sim a gente usou no trabalho na Amazônia e detectou a gente conseguiu detectar várias espécies e tem é o que você falou que é ótimo que esse coleta já está ali já está com meio de preservar você tampa não tem contaminação e pode armazenar com sílica ou com outro método e ir para lugares remotos sem ter que carregar muito peso que é outro fator limitante de carregar e filtrar muita água excelente essa possibilidade aí é uma evolução da método de coleta que é muito importante para facilitar a coleta porque ficar filtrando aquelas 500ml de água a noite inteira quando você tem muitas réplicas pode demorar até uma hora por amostra até mais aumenta bastante o custo tem uma outra pergunta aqui da Tassiana sim ela está perguntando sobre o sim fazer amostragem em estuários que são muito suscetíveis a flutuação sim da e que tem grande quantidade de muita turbidez e variação na corrente como lidar com essas questões para aumentar a sensibilidade em espécie é o que o Daniel falou essa parte eu acho que entra na parte da ecologia do DNA ambiental que é também compreender o local que está sendo mostrado e tem vários estudos que mostram isso em ambientes com correntes marítimas como que eles incorporam essa questão da corrente com a variação e com o movimento do DNA ambiental mas acho que talvez você esteja mais por dentro disso né Daniel na ecologia pois é essa essa questão ela está perguntando para peixes desbentônicos né de fundo estuários isso isso eu não sei se existem trabalhos mas já tem alguns trabalhos que o pessoal coloca umas gaiolas né com os peixes e analisa como que a distribuição do DNA ambiental ao redor usando PCR em tempo real para saber qual que é o tempo de treinamento com a velocidade da água né então eu acredito que isso vai ser vai depender muito da espécie tem uns experimentos com isso também em riachos quando colocam um peixe ou um organismo na gaiola e vai coletando DNA a corrente abaixo você vê que a sensibilidade vai caindo você consegue testar até onde você consegue detectar a espécie né então vai depender do organismo da corrente de água mas normalmente a sensibilidade é muito boa eu não lembro de cor todos os resultados não mas normalmente tem uma sensibilidade bem grande quando a água é corrente quanto mais distante né é uma menor a chance de coletar de identificar por DNA ambiental mas aumentando o número de réplicas aumentando o número de volume coletado você pode aumentar essa sensibilidade do teste também é o esperado né e o Daniel perguntou quem publicou a indicação de DNA para o monitoramento foi uma publicação no boletim da sociedade brasileira de dicciologia foi feita pelo é analista ambiental Daniel Crepaldi eu acho que está no boletim eu tenho esse material depois pode me escrever Daniel que eu te encaminho eu tenho chama Daniel Crepaldi eu tenho o PDF quem tiver interesse pode me escrever eu vi que eu coloquei meu e-mail errado no slide na apresentação vou colocar o correto aqui do Gmail a cabeça já não está funcionando muito bem não esse já coloquei meu e-mail se você quiser Daniel me manda um e-mail que eu te encaminho eu tenho esse PDF do boletim da SBI muito bem achei que foi bem interessante a nossa nosso segundo dia mais alguma pergunta pessoal alguma coisa que a gente não respondeu eu tinha umas perguntas para fazer para o Claudio aqui mas eu vou depois a gente conversa senão a gente vai amar vamos almoçar que a gente ganha mais obrigado Owen espero te ver amanhã também e amanhã a gente tem a palestra com o Mike Swartz que é o Keynote mas a palestra dele vai ser no final então fiquem atentos em essa mudança no cronograma que estão tendo Keynotes no início amanhã vai ser o Keynote vai ser no final a gente começa com as mesas redondas para depois ter o Keynote então tá gente vamos encerrar por aqui muito obrigado Nayara por coordenar essa mesa redonda muito obrigado Cláudio pela participação por apresentar esses resultados tão legais com a parte de ovo larva que tem uma aplicação já imediata essa é realmente uma área bem quente nos trabalhos de montanamento ambiental e espero que todos tenham gostado das palestras de hoje também queria agradecer todo mundo pela presença e principalmente professor Cláudio professor Daniel por essa oportunidade para a gente vir aqui discutir um pouco sobre esse tema maravilha tá bom então gente tchau tchau e até amanhã cedinho abração até amanhã abraço tchau tchau